O carro que eu mais gosto é cantar. É o pé! E agora começamos a subir. Nós para cantar, deixando votos de bom ano, não tinhas medo de ofertar. E o saco é de muito bom pano, nós temos nós para cantar, deixando votos de bom ano, não tinhas medo de ofertar. E o saco é de muito bom pano, bom ano, saia e sangra pura, salvo de ano, luz doceita, e que a noite seja escura, há de crescer o que vem por volta, bom ano, saia e sangra pura, salvo de ano, luz doceita, e que a noite seja escura, há de crescer o que vem por volta, e que a hora de desprezar. Nós nos temos que ir ao ano, com a janela e o que vai cantar. E o saco é de muito bom pano, e que a noite seja escura, e que a noite seja escura, e que a noite seja escura, com a janela e o que vai cantar. E o saco é de muito bom pano, para o nosso segundo pano. Para nós é sempre um enorme prazer ter-vos por cá, e dizer-vos que alguns de vós nós esperamos sinceramente que um dia se tornem também bombeiros, também para perceberem que isto é sem dúvida uma das missões mais bonitas que há no mundo. Muito obrigado por terem vindo, para nós é sempre uma felicidade vocês virem, e venham no dia de reis, venham no dia de páscoa, venham no dia do ano que vocês quiserem, nós estaremos sempre cá para vos receber. Se quiserem vos trazer cá os vossos pais para também conhecerem o que é que nós fazemos, estejam à vontade, qualquer dia do ano nós estamos sempre cá, e as portas deste quartel estão sempre abertas para vocês. Serem sócios dos bombeiros é a melhor forma de ajudar. Eu queria apenas desejar-vos um feliz 2016 para vocês e para as vossas famílias, esperar que tenham sucesso no fim do ano, mas terem também atenção que o sucesso dá muito trabalho, não é? Portanto, aproveitem, aproveitem estes anos da vossa vida, porque vão ser fundamentais para quando vocês forem mais crescidos. Portanto, um bom 2016 para todos, nós também temos uma lembrançazinha para vocês, para se lembrarem do dia em que estiveram connosco. Aplausos 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 Também vos agradeço esta linda música e se para o ano o sol permitir estaremos lá à vossa espera. Muito obrigada, um feliz ano para vocês e cada um. Aplausos Aplausos Em nome da União de freguesias quero agradecer a todos pelas quadras que nos dedicaram à freguesia somos todos nós como mais uma vez muito bem ensaiadas gostamos muito destas dedicatórias o São Pedro não ajudou mas ajudou de outra forma viemos cá agradecer em primeiro lugar aos alunos agradecer aos professores aos auxiliares a todos os que tornaram este momento possível e é com muito gosto para o ano estaremos novamente a contar com as vossas quadras portanto, um bom ano para todos estudem bastante porque para o ano quero-vos ver no ano seguinte todos, está bem? vá, obrigado vai ser a união de freguesias que traz uma lembrançazinha uma para cada um vamos ver a união de freguesias e o século de buracos Obrigado.